Tô precisando querer bem Querendo ser o bem de alguém Tô precisando da vontade, da intensidade, do que faz bem Tá me faltando ter saudades, frio na barriga Perder o chão, perder o chão Tô precisando de mais verdade Carinho, ritmo, canção Querendo um abraço apertado, beijo roubado Olhar a atenção Aquela angústia que adivade o peito E prende a respiração Mas não quero brincar de caso Quero história de fato, um amor Uma canção Quero arrepio da alma Curta o coração Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Quero sinceridade Verdade no abraço E no beijo emoção Não preciso de eternidade E pra dizer a verdade Disse eu nunca fiz questão Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Mas quero um agora que dure um presente maduro Um amor com paixão Que me alivie a carência e preenche a sua ausência E esse espaço no meu coração Quero um agora que dure um presente maduro Um amor com paixão Que me alivie a carência e preenche a sua ausência E esse espaço no meu coração Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Os reais sentimentos que sobram Através do tempo com o vento da brisa De um mar leve e sereno Me fez mergulhar no nosso Mas por o alento me fez amar Cada gesto simples como abraço teu A minha pequenina Um metro e cinquenta e cinco Da rima mais bela e linda Que só ela me bota pra cima Fascina, me ensina Que eu sou o mais sortudo Quando deito no teu colo E olho pra cima e te vejo Me dando o seu melhor sorriso Em frente ao espelho Agradeço a cada minuto, menina Imagino quando chega a nossa hora De ver nossos filhinhos Pro galinho correr pela casa Nossa senhora, que sentimento bom É acordar do teu lado E trazer seu café e o pão Que eu tiro o miolo E mando direto pra chave E faço requeijão Do jeitinho que você mais gosta Sabemos da nossa rotina Tim-tim por tim-tim Meus olhos lacrimejam Por saber que o nosso tempo chega ao fim Mas tudo bem A vida é assim, não chora Me dê a mão E o mundo nos espera lá fora Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando querer bem Tô precisando ser o bem de alguém também Tô precisando ser o bem de alguém também Plataformas digitais Pra... tá bom Olá, nós somos o Aldo Forró A gente acabou de se apresentar aqui no Estúdio Show Livre E todas essas músicas aqui vão estar em todas as plataformas digitais Certo? Escutem lá Valeu! Que nunca sonhou um dia Na certeza de encontrar Um mundo de paz e paz